Esse é o Chiquinho do Forró, o Prato da Zaquejada tá por cá Eu vou provar a Zaquejada, hoje vai dar bom É cara a Zaquejinha, liga o meu sol Já tá tudo no esquema e sente a pressão Nesse sol e tal caldo, ela desce até o chão Com o mito na boca, refletindo o quadro Desce só, fica o cabelão liso e o vaqueiro fica doidinho Desce só, fica a roupa em mim e o vaqueiro fica doidinho É, aqui do Pai João Francesa, a Gavileira, Chiquinho do Forró Pega a bicha, galera Eu vou provar a Zaquejada, hoje vai dar bom É cara a Zaquejinha, liga o meu sol Já tá tudo no esquema e sente a pressão Nesse sol e tal caldo, ela desce até o chão Com o mito na boca, refletindo o quadro Desce só, fica a roupa em mim e o vaqueiro fica doidinho Desce só, fica a roupa em mim e o vaqueiro fica doidinho Desce só, fica a roupa em mim e o vaqueiro fica doidinho É se só ficar louco em mim, meu vagueiro fica doido É se só ficar louco em mim, meu vagueiro fica doido É se só ficar louco em mim, meu vagueiro fica doido É se só ficar louco em mim, meu vagueiro fica doido É se só ficar louco em mim, meu vagueiro fica doido Isso é flag imoral! Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MP pra subir a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro O caçucada não tapa no vento Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MP pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MP pra subir a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro O caçucada não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Ela gemeu quando eu botei dentro O casucado não tá poluendo O casucado não tá poluendo O casucado não tá poluendo Olha se tem vida melhor desconheço Respeita o meu lugar seu doutor Sua casa na praia tem preço Não cumpra mais o meu querido O povo aqui é doido por forró e boi no chão A mulherada gosta do vaquei campeão Se tem dinheiro pega, se não tem pega também Respeita minha tortura pois eu vou Não deve nadar, ninguém festa no interior É bom demais, a noite acaba o sol batendo E o povo querendo uma festa no interior É diferente, põe a lupa que o piseira no meio do sol quente Festa no interior, é bom demais, a noite acaba o sol batendo E o povo querendo uma festa no interior É diferente, põe a lupa que o piseira no meio do sol quente Alô meus parceiros, Adilatão, essa daqui vai invadir o Brasil, tamo junto hein Olha se tem vida melhor, desconheço, respeito o meu lugar, seu doutor Sua casa na praia tem preço, não compra casa o meu interior O povo aqui é doido, porró e boi no chão, a colherada gosta do raqueiro campeão Se tem dinheiro pega, se não tem pega também, respeito a minha cultura pois o povo não deve nada Vem festa no interior, é bom demais, a noite acaba só batendo e o povo carendo Mas festa no interior, é diferente, põe a lupa que o piseira no meio do sol quente Festa no interior, é bom demais, a noite acaba só batendo e o povo carendo Mas festa no interior, é diferente, põe a lupa que o piseira no meio do sol quente Música Música Sai do meio Que é na pegada do ronês, você tá acesa com a minha representação do Ceará News Música Cuida que hoje é pressão, é dia de bagaceira, rapada, pomada, revoada e bebedeira O paredal toca na rua, diado de mulher, hoje eu amanheço tirando leito de dan Diado de bandeira, de inveja, fazer amor, porque não tem limite, farra do interior Música Música Cuida que hoje é pressão, é dia de bagaceira, é barra da pomada, revoada e bebedeira O paredal toca na rua, diado de mulher, hoje eu amanheço tirando leito de dan Diado de bandeira, de inveja, fazer amor, porque não tem limite, farra do interior Música 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 Ela me sente Vai derrota Ela é gente para a exastrona É na pegada do goriche Esquerda Falou de putaria, chegou o ônibus Puta putaria Fala putaria, chegou o ônibus Puta putaria, chegou o ônibus Puta putaria Vamos começar DJ Tassiano Sacode, sacode, sacode Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Passando tiktok A novinha dança assim Rebolando com as coisinhas Que cano no macete Na pegada do raqueiro Do jeito que tu não esquece Essa menina tá descendo essa cabeça Do match match Eu tô meti, meti, meti Só calma que tudo na meja Só calma bem devagar Eu tô meti, meti, meti Eu tô meti, meti, meti Jagarra, 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 vietana Jagarra, vietinha, traz que tenha bunda grandinha Rapa pequenininha Jagarra, jagarra, vietana Jagarra, vietinha, traz que tenha bunda grandinha Rapa pequenininha Socorro, socorro, socorro Give me everything you know Give me everything you know Give me everything you know Tô passando o tiktok e a novinha dança assim Rebolando gastos de niktok, colando o macete Na pegada do vaqueiro, do jeito que não esquece A menina tô caçando essa coisa de match, match Tô meti, 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 meti Tô toca tudo, a beijão da santa, bem com a garota Tô meti, 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 meti Tô toca tudo, a beijão da santa, bem com a garota Joga, 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 rabetana Joga, 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 rabetana Faz que tem a bunda grande, a rata pequenininha Joga, 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 rabetana Joga a rabetona, joga a rabetinha Assim tem a bunda grande e a bunda pequenininha Só joga, joga a rabetona, joga a rabetinha Assim tem a bunda grande e a bunda pequenininha Sacode, sacode, sacode Cê é tão ligado e a bunda pequenininha Chama! A Cingueira do Papai Escute aí, comigo O que acontece no cabaré? Morre no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi E não sei como é o que acontece no cabaré? Morre no cabaré se perguntar eu nunca nem vi Mais uma vez, vai, vai, vai O que acontece no cabaré? Morre no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi E não sei como é o que acontece no cabaré? Morre no cabaré se perguntar eu nunca nem vi E não sei como é Salto swing, meu filho, mais uma que é estouro Eita, menino, mais um, hein? Mais uma que é estouro, hein? Dizem o que acontece em Vegas Morre em Vegas Mas eu nunca fui pra Vegas Eu nunca fui pra Vegas Mas eu fui pro cabaré E lá é a mesma regra Eu fui pro cabaré E lá é a mesma regra Ô, tu já contou O que tu fez lá? Já contou pra tua mulher O que tu fez lá? Não contou porque não dá Contou porque não dá Contou porque não dá E aí, ó O que acontece no cabaré? Morre no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi E não sei como é O que acontece no cabaré? Morre no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi E não sei como é O que acontece no cabaré? Morre no cabaré Jogar no farinão Joga pra cabeça, papai Alô, Lucas e Matheus Soares Estamos juntos, hein? Dizem o que acontece em Vegas Morre em Vegas Mas eu nunca fui pra Vegas Eu nunca fui pra Vegas Mas eu fui pro cabaré E lá é a mesma regra Eu fui pro cabaré E lá é a mesma regra Ou tu já contou O que tu fez lá? Já contou pra tua mulher O que tu fez lá? Não contou porque não dá Contou porque não dá Contou porque não dá Eu digo, ó O que acontece no cabaré? Morre no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi E não sei como é O que acontece no cabaré? Morre no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi E não sei como é O que acontece no cabaré? Morre no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi E não sei como é O que acontece no cabaré? Se perguntar eu nunca nem vi E não sei como é Joga pra cima aí meu filho Rasga, rasga Alô Lucas Vitorino, tamo junto, hein Olha o som do Paredão Alô Lucas Araújo, tamo junto, papai Ronaldo Paredinho Atrevida Alô Jaime Andrade LM Produções de Eventos No FDS salário caiu na conta Piseiro, forró e rave Festa estilo Noronha Quer saber como eu faço Arrasta pra cima Vem ver nos meus stories O que é viver a vida É Paredão tocando É Piseiro gerando Meu celular vibrando E as negas chegando É Paredão tocando É Piseiro gerando Meu celular vibrando E as negas chegando É Paredão tocando É Piseiro gerando É Piseiro gerando Meu celular vibrando E as negas chegando É Paredão tocando É Piseiro é Piseiro é Piseiro gerando É Piseiro gerando Meu celular vibrando E as negas chegando É Paredão tocando É paredão tocando, é piseiro gerando Meu celular vibrando e as negas chegando Chegando E vem, e vem, saltei E vem, e vem, saltei E meus parceiros me ligaram, perguntaram onde é hoje que tem farreira e mantê-lo onde é que vai gerar Não sei onde vai ser, é só me acompanhar, sou bagaceiro raiz e qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, vem a noite viradinha, carro lotado de som e mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria, vem a noite viradinha, carro lotado de som e mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria, vem a noite viradinha, carro lotado de som e mesa cheia de novinha E meus parceiros me ligaram, perguntando onde é hoje que tem farreira e desmantê-lo onde é que vai gerar Não sei onde vai ser, é só me acompanhar, sou bagaceiro raiz e qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, vem a noite viradinha, carro lotado de som e mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria, vem a noite viradinha, carro lotado de som e mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria, vem a noite viradinha, carro lotado de som e mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria, vem a noite viradinha, tenho japãozinho, meus parceiros e Guilu Linha É japãozinho da cachoeira, meu padrão, bota porrão, bota piseira, chama na abraçã Pergunta onde eu tô, tô lá viu Japãozinho da cachoeira e Guilu Linha, bravo os padóis Olá, Dio Cdês! Olha o piseiro aí, velho, piseiro! Segue, Lulinha! Pé-maria, olha assim no forró aí, velho, ó, Lulinha, como tu é, hein? Chega pra cá, Lulinha, chega pra cá, Lulinha! Foi na faixa, nós derruba, mulher brava, nós amansa Se botar cerca, nós pula, se botar forró, nós dança Vaqueiro é testado, não tá bom, aqui tá mel Vaqueira amarretada, digiba, bota em chapéu Varelão tocando, forrózinho agoniado Minha vaqueira vem jogando pro seu vaqueiro testado Quem tá solteiro, pega, quem não tá, arrasta, nega O solinho vai tocar e fazer sobre poeira É diferente a pegada do vaqueiro Sentou uma vez e quer sentar outra em 20 É disso que elas gostam na frente do paredão Forrózinho agoniado pra descer até o chão Foi na faixa, nós derruba, mulher brava, nós amansa Se botar cerca, nós pula, se botar forró, nós dança O raqueiro é testado, não tá bom, aqui tá mel Vaqueira amarretada, digiba, bota em chapéu Varelão tocando, forrózinho agoniado Minha vaqueira vem jogando pro seu vaqueiro testado Quem tá solteiro, pega, quem não tá, arrasta, nega O solinho vai tocando e vai fazer sobre poeira É diferente a pegada do vaqueiro Sentou uma vez e quer sentar o tempo inteiro É disso que ela gosta na frente do paredão Forrózinho agoniado pra descer até o chão É diferente a pegada do vaqueiro Sentou uma vez e quer sentar o tempo inteiro Eu vou Eu vou Eu vou Pra casa agora eu vou Dá-me bebê Isso é Rony Sertão Já vou meu vaqueiro Hoje eu volto pra pista Pra esquecer da morena Que ferrou meu coração Deixou o vaqueiro na solidão Ficar em casa sofrendo Não vai fazer eu te esquecer Eu vou subindo meu cavalo Só volto quando o sol me vê Eu vou Eu vou Pra vaca já deu Eu vou Eu vou Eu vou Pra vaca já deu Eu vou Cheiro final de semana Cachaça pra dentro Como dizia vovô Eu vou Eu vou Pra vaca já deu Eu vou Eu vou Eu vou Pra vaca já deu Eu vou Forró e molha bonita Poeira pra cima Pra lá que eu vou Eu vou Eu vou Pra vaca já deu Eu vou Dá-lhe bebê Chama Suíça Isso é Rondinho Sertão Hoje eu volto pra pista Pra esquecer da morena Que ferrou meu coração Deixou o vaqueiro na solidão Ficar em casa sofrendo Não vai fazer eu te esquecer Eu vou Subindo meu cavalo Só volto quando o sol me vê Eu vou Eu vou Pra vaca já deu Eu vou Eu vou Eu vou Pra vaca já deu Eu vou Cheiro final de semana Cachaça pra dentro Como dizia vovô Eu vou Eu vou Pra vaca já deu Eu vou Eu vou Eu vou Pra vaca já deu Eu vou Forró e molha bonita Poeira pra cima É pra lá que eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Pra vaca já deu Eu vou Alô galera de todo o Brasil Sandra dos Teclados Chama no forró Essa moreninha é minha A ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa moreninha é minha A ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa moreninha é minha A ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa moreninha é minha A ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Venha moreninha e me chama que eu vou Vem dança forró e depois fazer amor Vem minha moreninha me chama que eu vou Vem dança forró e depois fazer amor E pra cantar E pra cantar comigo O vaqueiro mais estourado Flag em moral Deixa comigo meu parceiro André dos Teclados Essa moreninha é minha A ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa moreninha é minha A ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Venha moreninha Vem me ensinar como é Vem dança forró Só não pisa no meu pé Vem dança forró Só não pisa no meu pé O bagaço bom Essa moreninha é minha A ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa moreninha é minha A ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Venha moreninha E me chama que eu vou Vem dança forró E depois fazer amor Venha moreninha Vem me chama que eu vou Vem dança forró E depois fazer amor E descobriram o segredo do raqueiro Pegada descarada Mago velho destemido A mesa rodeada de pigarra e bagaceira Que joga na parede E tu ser a pegada do raqueiro Descobriram o segredo do raqueiro Pegada descarada Mago velho destemido A mesa rodeada de pigarra e bagaceira Que joga na parede E tu ser a pegada do raqueiro Quem é que joga na parede? É o vaqueiro Lá para dar pra sentir na veia É o vaqueiro E pode sentar à vontade É o vaqueiro Por quê? É o vaqueiro é babado Ai, quem joga na parede? É o vaqueiro Lá para dar pra sentir na veia É o vaqueiro E pode sentar à vontade É o vaqueiro Por quê? O vaqueiro é babado Já o vaqueiro Seu ponto forte É o vaqueiro É o vaqueiro Ainda não, mas eu quero subir Eu sei subida Subir, eu sei subida O vaqueiro é babado Diego Souza Pisa de bruxa Bote pra tocar no paredão E descobriram o segredo do vaqueiro E descobriram o segredo do vaqueiro Pegada descarada, mago velho destemido A mesa rodeada de pigarra e bagaceira E joga na parede e tosser a pegada do vaqueiro Descobriram o segredo do vaqueiro Pegada descarada, mago velho destemido A mesa rodeada de pigarra e bagaceira E joga na parede e tosser a pegada do vaqueiro Pra quem é que joga na parede Lopada pra sentir na veia E pode sentar a vontade Porque o flaqueiro é babado Ai quem joga na parede Lopada pra sentir na veia E pode sentar a vontade Porque o flaqueiro é babado O seu corpo forte é baquilo Se eu subi em cima do cavalo Ainda não mas eu quero subir ou ser subida O suaqueiro é babado É o mais novo hit do Raquel Aiá! Diego Souza! Desce a dedrocha! Aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho rápido Tão roubando o outro lado Vai! Ei! É vaquejada? É desmantelo? Tem paredão? Então vai ter piseu! Tá tudo pronto aqui Hoje tem vaquejada Já arrumei a cela Pra derrubar boiada Minha fazenda vale mais que um milhão Já me apelidaram De vaqueiro ou frutação Vaqueirinha cola Hoje no meu caminhão E tem farrinha do vaqueiro Vaqueirinha vem Que eu já liguei meu paredão Avisa as amiguinhas Que hoje vai ter piseiro Vai ter piseiro, hein? Chama as amiguinhas Chama as amigas Amiga vaqueirinha É fica louca Que vai perdendo ali Chamada Amiga vaqueirinha pra farrar no caminhão E no final a festa é só lá que na minha mansão Chama, chama, chama as amiguinhas E vem pro piseiro dos balas Tá tudo pronto aqui, hoje tem vaquejada Já arrumei a cela pra derrubar boiada Minha fazenda vale mais que um milhão Na minha peridara, o de vaqueiro ostentação Vaqueirinha cola hoje no meu caminhão Que hoje tem barra do vaqueiro, hein? E vaqueirinha vem, que eu já liguei meu paredão Avisa as amiguinhas que hoje vai ter piseiro Chama as amigas vaqueirinha, amiga vaqueirinha É que fica louca, que tá perdendo a lixa Chama as amigas vaqueirinha pra parrar do caminhão E no final a festa é só lá que na minha mansão Chama as amigas vaqueirinha, amiga vaqueirinha É que fica louca, que tá perdendo a lixa Chama as amigas vaqueirinha pra parrar do caminhão E no final da festa é só lá que na minha mansão Chama as amigas vaqueirinha, amiga, amiga É que fica louca, que tá perdendo a lixa Amiga vaqueirinha pra parrar do caminhão Chama as amigas vaqueirinha pra parrar do caminhão E no final da festa é só lá que na minha mansão Chama as amigas vaqueirinha pra parrar do caminhão Chama as amigas vaqueirinha, amiga vaqueirinha Chama as amigas vaqueirinha, amiga, amiga, amiga E levei ela pro salão Ela falou o que? Saldão, se for um lambadão Peguei na mão dessa menina E eu levei ela pro salão Ela falou o que? Saldão, se for um lambadão No toque toque DJ Toque quer sair, não tá com nada Toque pra nós Saldão, se for um lambadão No toque toque DJ Toque quer sair, não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim, um lambadão Tem negócio bom da mulher E a pãozinha Arraia pra paredão Bota pra cima E aí, que é o par Dança de mar E a Gabi Descendo a maçoada Ela falou o que? Saldão, se for um lambadão No toque toque DJ E toque quer sair, não tá com nada Toque pra nós E toque pra mim, um lambadão E toque pra mim, um lambadão E a pãozinha E toque pra sair, não tá com nada E toque pra nós Ó o caminho, um lambadão Eita, negócio bom da mulher Bambi estilos Essa das antiga É bom demais, meu irmão Pra gente recordar o Sanjão As quadras de Julvina Eita, negócio bom Saudade da minha cateleira Meu Zé Pinheiro Minha zona leve Eita, gente Cantou! Tô em guerra Agora chegou o oficial, rapaz Show! Eita, jumenti estourado, ex! O jumento mais famoso do Brasil Agora sim, viu? Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho, se você gostar Aí vai voltar pra sentar de novo E mostrar pro povo que sabe galopo Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa, sente o clima, tô ligado Sacode, sacode, balança pra cima O jumentinho vai fazer esse jumento sacudir Você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho, se você gostar Aí vai voltar pra sentar de novo E mostrar pro povo Como é que é, tô ligado Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, 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 galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Sacode, sacode, sacode Galopa, 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 galopa e sente o clima A música mais estourada do Brasil Estoua no mundo Eita, jumentinho estourada E aí